Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o NorteCast de Política, quando a gente discute aqui a semana e as consequências disso na próxima semana na cena política local. Eu, Gerson Severo Dantas, e meu colega Elias Pedrosa. Como vai, Elias? Tudo tranquilo, Gerson. Semana começa ou termina? Termina e... E a Polícia Federal? A Polícia Federal todos os dias está em Manaus, né? Tem um avião preto, né? É muita gente correndo da sala pra cozinha, né? Ou da sala da... Da cozinha pra sala. Da sala pra cozinha, o povo não sabe pra onde vai. Toda manhã a gente acorda, a Polícia Federal está em Manaus. Essa semana teve uma na quinta-feira, né? Na quinta-feira, a Polícia Federal estava na Cefaz. Até hoje ninguém encontrou esse carro lá, né? Só pra dar trabalho pra nós. Só pra dar trabalho pra empresa. O analista passa o tempo todo procurando e acaba que não tem nada. Mas, a semana é marcada pelo início da CPI da Saúde, que é um contra-golpe do presidente da Assembleia no governo, mas o governo também vai descobrindo o que a Assembleia faz. E a novidade deste final de semana foi o caso do advogado. Exatamente. Conta aí. A Assembleia Legislativa contratou uma empresa, um escritório de advocacia, por R$195 mil pra defender o impeachment, né? O que se entende é que o... Como assim pra defender o impeachment? O que se entende é que o setor jurídico da casa estava muito fraquinho, né? Então... Mas há um setor jurídico lá. Existe um setor jurídico que já pagou o nosso dinheiro, né? Hum, esse é um extra. É um extra que vai ser pago... Como, digamos assim, pra esses paulistas, gente boa? Não é? R$65 mil do meu, do seu e do seu dinheiro aí que tá aí em casa e assistindo a gente. R$65 mil durante três meses que vai somar R$195 mil, né? O impeachment que, inclusive, pode não sair. Exatamente. Tá em discussão no TJ, né? Eu aposto que não sai, Jéssio. Mas o povo tá... Mas as apostas são no final, né? É. Vamos lá. Também ajutou a semana a possibilidade de prorrogação dos mandatos dos prefeitos por conta de uma não realização da eleição municipal de outubro, né? Essa é uma tese que tá sendo defendida pela Confederação Nacional, né? Ela divulgou uma nota dizendo que defende o adiamento, né? E prorrogação. Por mais dois anos, né? Os bonitos querem passar dois anos sem se submeter ao crivo, né? E se tu for para analisar, os prefeitos estão todos nessa vibe de não aderir à questão do fim do isolamento. Mas não é por preocupação com o povo. Eles estão visando mais dois anos para eles ficarem comigo. Não é saúde coletiva. Não. Eles estão visando outra coisa. Aí é um dado interessante porque, segundo um levantamento que a gente viu essa semana, pelo menos 75% dos prefeitos estão em segundo mandato. Então, para essa turma, ela não disputa a reeleição. Ganhar mais dois anos é uma mão com açúcar, como se dizia antigamente, não é isso? Exatamente. Bem, a Confederação é isso. Mas a gente teve também agora, na quarta-feira, uma decisão importante de um partido importante, que é o Partido dos Trabalhadores. O Sinésio aplicou uma goleada, mas uma goleada fantástica no deputado Zé Ricardo, não é isso? Zé Ricardo. E a briga está feia interna, hein? A briga está... Os dois estão acirrados. Inclusive, o deputado federal Zé Ricardo emitiu uma nota dizendo que respeita a vontade do partido, dos integrantes do partido, mas assinou a carta como pré-candidato, fazendo uma afronta, né? Agora, quanto foi o jogo lá? Lembra aí? Foi de 20 a 2, né? Exatamente. Uma lavada do Sinésio no deputado Zé Ricardo, uma lavada que deixou ele mais branco do que ele normalmente é. Agora, o que se comenta lá é que o povo tirou o Zé Ricardo porque o Zé Ricardo, na última eleição, traiu muitas pessoas que ajudaram ele. E quando ele foi eleito lá, dentro do diretório, ele virou as costas, né? Ou seja, o PT do Amazonas sendo o PT do Amazonas. Exatamente, está rachadíssimo. E uma novidade, Gerson, que o Romero Pereira, o secretário-geral do PT, ele conseguiu uma reunião com a ex-presidente Dilma, que vai acontecer dia 15. Aqui em Manaus? Por videoconferência, para justamente discutir essa crise aí que está ocorrendo dentro do partido aqui na nossa cidade. Com a presidente Dilma? Com a ex-presidente Dilma. Eu acho que ela vai deixar mais confuso ainda. É, porque ela tem aquele negócio de chegar na meta para depois dobrar na meta e acabar que o Zé Ricardo e o Sinésio não vão conseguir resolver essa coisa. E o discurso dela às vezes fica meio confuso, né? O povo não entende. O presidente Dilma é danada. Bem, o que mais temos na pauta aí? A questão do deputado Ottoni, né? Quem é deputado Ottoni? É um deputado lá do Rio de Janeiro e é bem abusado. Eu já estava acompanhando as redes sociais dele essa semana. Essa semana ele chegou a chamar o Supremo de Gaiola das Loucas. Você acredita? Gaiola das Loucas. Bora assistir um trecho aí. Coloca um trecho aí. Vamos lá, coloca aí. Diretor. Viu que na fita não tem nada. Aí agora precisa criar mais um clima de turbulência no Brasil. Ok? Viu? Viu que não pegou Covid? Aí se ferraram. Se ferraram. Viu que na fita não tem nada de mudar? Vai a merda. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós não aguentamos mais. O Supremo Tribunal Federal se transformou numa gaiola das loucas. O Supremo Tribunal Federal está servindo a quem? A quem? Bolsonaro, meu presidente, não entregue celular pra bosta nenhuma. Não entregue celular pra ninguém. O povo está do seu lado. Essa vergonha que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Federal. Vergonha. Vergonha. E isso tudo só caiu na mão de Celso de Belo porque já está se aposentando. Mas ninguém vai transformar o presidente da república em troféu de aposentadoria, não. Aqui que vai. Aqui que vai. Aqui que vai. Esse aí é o nível do nosso parlamento, com raríssimas exceções. Exatamente. Olha o nível de pessoas que estão nos representando lá, né? Se bem que do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é famoso por essas coisas. E esse mesmo deputado, ele gosta de causar polêmica. Ele gravou um vídeo semana passada dizendo que a PGR está investigando três governadores por desvio de verba pública em relação à Covid, né? Falou o nome do governador Wilson Lima, governador do Pará e o governador do Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com a PGR. A PGR disse que não sabe de onde que ele tirou essa história, né? O deputado está tendo... Bento. Em relação ao Wilson. É, o Wilson, ele... Mas era claro, né? Porque o Wilson, ele estava numa linha direta de confronto com o presidente Bolsonaro, né? Primeira coisa que o Bolsonaro fez quando controlou a Polícia Federal, que era isso, afinal, o que ele queria, né? Ele disse para o Sérgio Moro, que tem 27 superintendentes. Eu sou que era do Rio. É, Jéssica... E agiu. E o que chamou a atenção é que no dia que a Polícia Federal cumpriu alguns mandatos ali no Rio de Janeiro, o presidente elogiou, né? Mas no outro dia, quando foi a questão do fake news, a Polícia Federal caiu totalmente no conceito dele, né? A Polícia Federal nunca mais vai cumprir ordens, é... Ordens três loucadas de ministro do Supremo. Já que estamos falando da... O deputado diz que é uma gaiola das loucas, né? Então... Agora, olha o... Eu fico pensando, cadê o Supremo nesse tipo de situação? O cara está afrontando o Supremo, dizendo que tem a gaiola das loucas, né? Tu sabe o que é a gaiola das loucas, né? E o cara... O Supremo também fez por onde, né? Uma ativista disse que vai trocar socos com o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que vai perseguir onde ele estiver, né? Vai perseguir a doméstica dele, a empregada doméstica dele. Se ela não conseguir alcançar o ministro, alcança a pobre coitada que trabalha com o ministro. Que ponto chegamos, hein? É uma loucura completa. Mas, tudo isso tem por trás o cenário da pandemia da Covid. O Amazonas continua com números altos, mas o governador Wilson Lima decidiu que chegou o momento de reabrirmos a cidade de Manaus. Ele disse que em Manaus o comércio retorna nessa segunda-feira, dia 1º. Gradativamente. O prefeito Arthur Neto, qual foi a posição dele, você lembra? Não concorda. Não concorda, mas disse que vai torcer a favor. De modo que, nesta segunda-feira, a gente começa a ter um retorno à vida normal. O que você acha? Acredito que a gente volta a ser o que era, né? Porque o normal é a gente ter uma vida de qualidade, né? A população ter assistência, acesso a tudo, né? É o que a gente não tem, né? A gente não volta a uma vida normal que deveria ser. A gente volta o que era antes, né? Com todas as dificuldades da Covid, né? O grande temor do prefeito e de um comitê técnico que realizou uma nota técnica para o Ministério Público do Amazonas é que tenhamos uma segunda onda, né? Mas a gente pode ver que em todos os países que já passaram, foram 3, 4 meses. Nós já estamos chegando nesse prazo. Uma curva deve estar descendo. Exatamente. E antes da gente encerrar, Gerson, eu queria lembrar sobre a questão da Operação Seronato. Seronato? É. Aquele que investiga e pune... Exatamente. Teve uma novidade essa semana aí. Qual foi? O deputado que é investigado. Quem é ele? É o delegado... Périco. É o Périco ou o Périco? É o Périco, é o estadual e o Pablo é o federal. Então, delegado Pablo, delegado da Polícia Federal. Exatamente. Ele entrou com um pedido para retirar um carro que foi apreendido. E o juiz não liberou. Disse que só no final do processo. Porque existe... A investigação aponta que esse carro é de um laranja, né? Então, a polícia só decidiu liberar no final do inquérito. Ele foi lá tentar tirar o... E o veículo é dele? Está no nome de uma empresa, do... Neto Comércio. Neto Comércio. É. O carro do deputado, o nome Neto Comércio. Deputado que é da base bolsonarista lá em Brasília. Bolsonarista, né? Mas o deputado afirma que tudo isso é perseguição, né? Vamos ver. Quando a Polícia Federal age nos interesses de determinadas pessoas, ela é ótima. Quando ela é contrária aos interesses de determinadas pessoas, ela é péssima. O povo muda de opinião muito rápido, né? Muito rápido. O delegado Pablo disse que era uma perseguição de seus ex-colegas, né? Contra ele. Quanta... Muda demais as coisas. Agora, você sabe, nós gravamos esse podcast na sexta-feira. Ele entra no ar no sábado e aí a gente vai discutindo a semana, né? Infelizmente, nesta sexta-feira em que gravamos uma notícia muito ruim para a política amazonense. Morreu Rubens Gomes, o Rubão. Ele que é o criador da escola, da Oela, Oficina Escola de Luteria do Amazônia. Um cara que tem uma trajetória na lida da Amazônia pela sustentabilidade. Ele, inclusive, é um dos fundadores da Rede Sustentabilidade. Muito amigo da Marina Silva. Integrou o grupo de trabalho amazônico, que era o GTA. Tinha, com isso, vaga no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A época dos governos petistas, aquele chamado Conselhão, faleceu de parada cardiorrespiratória nessa sexta-feira. Fica aqui o nosso luto pelo Rubão, com a esperança de que a Oficina Escola permaneça. Porque faz um trabalho muito meritório lá na Zona Leste, fica no bairro Zumbitos Palmares. Já formou mais de 3 mil estudantes em luteria. Luteria que é a arte de construir instrumentos de corda. Então, é uma nota triste dessa sexta-feira. Inclusive, ele trabalhava com parceria com o Instituto Federal, lá no IFAM. A gente fez muito trabalho, estudei lá no IFAM. Cheguei a conhecer. E é um excelente trabalho. Começou lá no estado do Acre. E a gente espera que dê continuidade a esse trabalho imenso que o Rubão fazia. Ele veio para o Amazonas trabalhar como professor na Universidade Federal do Amazonas, na época em que eu também era professor e o conheci. Um trabalho maravilhoso que ele fazia aqui. Uma perda para a política, uma perda para os defensores da floresta. Ele deve estar unido agora aos curupiras na defesa em outro plano. Parta com Deus, Rubão. Um grande abraço. Você tem alguma aposta para a semana que vem? É o veto do gás, né, Jess? Eu acho que está bem disputado ali. Uns querem, outros não querem. Eu tiro de pauta, coloco de pauta. Tem algum interesse ali que a gente vai descobrir e vai contar para vocês na próxima semana. Exatamente. Trata-se aí da discussão sobre se quebra o monopólio da exploração de gás no Amazonas, especificamente do gás do Campo de Azulão, que fica no município de Silves, bem pertinho aqui de Manaus. É isso? É isso mesmo. A minha aposta, CPI da Saúde implodida na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri